E ela brisou no meu Jordan 3 Só porque eu tô comprando um por meio E ela tá querendo ser minha veia Fica de fora se tá na minha veia Volta de resfrentar com a troca Tô gastando dinheiro nessa loja Cheia de roupa ou até joga fora Gasto dinheiro essa bitch adora E ela brisou no meu Jordan 3 Só porque eu tô comprando um por meio E ela tá querendo ser minha veia Fica de fora agora é minha vez Volta de resfrentar com a troca Tô gastando muito nessa loja Cheio de roupa ou até joga fora Gasto dinheiro essa bitch adora Gasto dinheiro porque eu faço mais Essa bitch quer tirar minha paz Quem mais ideia de cima do cais Quem mais ideia queimando essa planta Quem mais ideia atacando forte nela Tô estressado não quero conversa Vem de gracinha cê fica banguela Tem um fora nessa mina branquela Eu ignorei esse money reposte Tive o sonho que eu tinha um easy boot Eu não ando de adidas tem like tem loom Tem coisa errada eu não pego esse loot Chama atenção se eu passo de Nike De baby ando trajado parecendo Drake Ignorando esse mano ele é fake Se falar muito eu descarrego a Drake Tô no futuro tipo cyberpunk Tô no futuro tipo cyberpunk Tô no futuro tipo cyberpunk A minha vida não é como antes Sou perseguido por todo esses trono Fica ligado cê não pega o bonde Fica ligado se eu te vejo Descarrega o uso, tiro na cara E ela brisou no meu Jordan 3 Só porque eu tô comprando um por mês Ela tá querendo ser minha bem Fica de fora se tá na minha vez Volta de rédez tentar com a troca Tô gastando muito nessa loja Cheio de roupa eu até jogo fora Por isso eu sei que ela adora E ela brisou no meu Jordan 3 Só porque eu tô comprando um por mês Ela tá querendo ser minha bem Fica de fora se agora é minha bem Volta de rédez tentar com a troca Chego e gasto muito nessa loja Cheio de roupa eu até jogo fora Gastando muito essa beat adora E eu gasto muito porque eu faço mais E essa beat quer tirar minha paz Quem mais ideia de cima do cais Quem mais ideia queimando essa blanche Quem mais ideia tacando forte nela Tô estressado não quero conversa Mexe comigo cê fica banquela Tem um fora nessa mina branquela E eu gasto muito nessa mina E eu gasto muito penso E você vai ter ido